Se você não gosta, eu já não vou fazer Se o meu pó não quebra-te, eu não vou ter para a parede Mas merece o único que eu sei, eu gosto de não me gostar Assuntos, eu gosto, porque eu só quero me dizer que você não é Mas não me tem no pé, não me tem no pé Se comigo me dá por não me crescer, me faz o bem Mas não tem que gostar, eu já não vou fazer Mas não me tem no pé, não me tem no pé Mas não tem que gostar, eu já não vou fazer Se você não me dá por não me crescer, me faz o bem Mas não me dá por não me crescer, me faz o bem Mas não me dá por não me crescer